Anteriormente nas aventuras do Flaring Road... Me liga, é sério. Me liga. Será que dá pra prestar atenção? O que houve Flaring Road? Tem algum problema? Você ainda não entendeu, Big Bang. Ele não é o Flaring Road. O quê? E nós descobrimos que nem sempre as aventuras do Flaring Road são exatamente do Flaring Road. Você contratou um figurante pra vir na reunião da Sociedade da Virtude? Você tá completamente maluco! Olá, Sr. Roach? Jonathan, pode entrar. Feche a porta, por favor. Tá tudo bem por aqui ou não? Tá tudo ótimo, Jonathan. Só acho que a gente precisa conversar um pouco sobre a sua performance. Te dar um pequeno feedback do seu trabalho. Ah, ok. Bom, até onde a agência de modelos me falou, você não tem superpoderes e nem é um super-herói de verdade, né? Não. Ah, é? Isso é um problema? Não, não. De jeito nenhum. Até porque eu sou super-herói, não é mesmo? Sim, é claro. Mas pra essa coisa de dublê funcionar, você precisa estar em forma, Jonathan. Mas eu acho que eu tô em forma. Na minha forma, Jonathan. Eu não tô te contratando pra vender biquínis. Eu quero a merda de um dublê. E fica difícil você fazer o seu trabalho quando você tá do jeito que tá. E não fica difícil pra você fazer o seu trabalho quando você tá assim, do jeito que você tá? Oh, oh, oh! Cuidado! Tá querendo me passar a perna, garoto? Como é que você acha que eu fico quando você fica correndo por aí, pulando, respirando normalmente, na frente da Sociedade da Virtude? Tá querendo se mostrar? Me humilhar? Eu só tô falando que... Você não tá falando nada. Agora presta atenção. O seu trabalho é ficar fisicamente igual a mim. Parecer comigo. E é isso que você vai fazer. Pega papel e caneta agora. Ok, deixa só eu aqui... Ah, ah, ah... Não, isso não é uma caneta, não, né? É um canudo? Peraí, tem sangue aqui nesse canudo? Tá cheio de talco? Ou não? Ah... Não. Isso não é talco, não, né? Primeiro, você precisa ficar mais forte, mais robusto. Você não tá mais numa passarela de Milão, Jonathan. Agora você é um homem e homens de verdade têm barriga e têm pelos no corpo todo e manchas vermelhas estranhas subindo pelo pescoço e os olhos amarelados e os dentes moles. Tem sangue no seu nariz. Isso também. É melhor começar a sair sangue do seu nariz, moleque. Ah, não. Homens de verdade também têm que ter palpitações estranhas no coração. e têm que ficar bem ofegantes e ver as coisas escurecendo enquanto estava falando. De novo, não. Sr. Roach? Sr. Roach? Será que esse é o fim de Flaring Roach? Será que Jonathan vai fazer alguma coisa ou vai ficar só olhando ele com a cara numa montanha de pó? Será que o vídeo realmente vai acabar agora ou será que tem alguma coisa bastante importante depois dos créditos? Música Merda! É sério isso? Eu paguei a conta de luz... Pelo menos só alguma conta de luz, não é? Jonathan. Quem é que está aí? O mundo precisa do Flaring Roach. Eu não sei se você sabe, mas o Flaring Roach está em coma e eu não sei se ele vai conseguir sair dessa outra vez. E você acha que ele foi o único Flaring Roach? Espera aí, você está querendo... O que você já ouviu falar na Iniciativa dos Vingadores? Espera aí, como é que é? É tipo o filme. Eles não salvaram o mundo de uma forma pouco convencional. Nós precisamos que você faça isso agora, só que no mundo real. Você também vai ser um pouco não convencional. Nós vamos te mandar em missões misteriosas toda semana, onde você vai enfrentar desafios absurdos que só você pode e deve enfrentar. Eu... tenho que ir sozinho? Na próxima semana, veja as novas aventuras de Jonathan e Samantha. Todas as terças, aqui na Sociedade da Virtude.